Música 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 E você chegou, atrás é de minha nossa manhã E brilhamos, recalcamos, no meu coração E tudo como você está na minha vida E você é a nossa cara, que ela é o amor E só me cantando e guardando o ar Só se eu desço aquele lindo corom Na peça não merece, eu sei a dor não Deixa comigo que é isso, eu tenho dor E você é a nossa cara, que ela é o amor Na peça não merece, eu sei a dor não Deixa comigo que é isso, eu tenho dor E você é a nossa cara, que ela é o amor E você é a nossa cara, que ela é o amor Deixa comigo que é isso, eu tenho dor E daí eu sou o meu coração Deixa comigo que é isso, eu tenho dor Deixa comigo que é isso, eu tenho dor Deixa comigo que é isso, eu tenho dor Amém. 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 Amém.